Oi pessoal, Douglas Inácio chegando aqui para mais um vídeo semanal aqui do canal Se você nunca veio até esse canal, chegou pela primeira vez nesse vídeo Clica, segue o canal, deixa o seu joinha Aqui eu costumo passar várias dicas, conceitos, estratégias Umas coisas mais motivacionais para você também se inspirar E começar a evoluir na tua carreira Se você é cantor, cantora de banda, música, enfim Trabalha com música? Seu lugar é aqui no canal Douglas Inácio Nesse vídeo eu vou falar sobre marketing musical Marketing musical eficiente O que funciona, o que não funciona Esse ano eu vou falar bastante sobre ferramentas Eu vou colocar vários pontos Mas principalmente muita coisa estratégica, conceitual Coisas para você começar a implementar Por quê? Em muitos segmentos a gente vê gente complicando Coisas muito avançadas Enfim, eu estou tentando descomplicar Tentar simplificar de modo que você consiga evoluir Porque não adianta nada Eu começar a falar um monte de termo técnico Colocar aqui um monte de nome estranho E aí você vai lá Tá, mas como é que eu faço? Eu estou cantando no barzinho aqui toda sexta-feira Como é que eu evoluo? Então essa é a ideia É você conseguir sair do lugar Evoluir, mudar o patamar E é óbvio, tudo que você pega aqui nesse canal Eu te dou a dica Faça, execute, coloque em prática, tá? Então já deixa o seu joinha Deixa o seu like Segue o canal Vamos fazer a corrente do bem E ajudar esse canal a crescer Compartilhando Enfim, vamos que vamos Marketing musical eficiente Qual que é o marketing musical eficiente? O marketing musical eficiente É aquele que você consegue fazer Não adianta você pensar Eu vejo muita gente Principalmente quem tem Quem está já com um investidor Quem tem um empresário E se você não tem Clica na descrição Nós estamos lançando Agora é pré-lançamento Um material incrível Para você que busca Empresário, escritório ou investidor Clica aqui Adquira esse material Vem fazer parte desse treinamento com a gente Que está incrível Eu tenho certeza que você também vai conseguir Não importa o patamar O estágio que você esteja na carreira, tá? Mas o que eu vejo as pessoas Me mandando mensagem e fazendo? Tem muita gente querendo fazer coisas Muito grandes Querendo TV, Faustão Rádio nativa Aqui em São Paulo Coisas muito grandes Mas esquece de fazer O básico O arroz com feijão De que adianta você pensar E levar para o seu empresário Para o seu investidor Ou você mesmo Que está me assistindo Que já pensou em vender carro Que já fez Juntou dinheiro Pega sempre no final do ano A sua parcela lá Do décimo terceiro Suas férias E investe na sua carreira Eu acho muito legal você investir Eu sou totalmente a favor Mas Eu te dou a dica O marketing musical Que vai funcionar O marketing que funciona É aquele bem pensado É o marketing eficiente É o que dá para fazer Começa fazendo o arroz com feijão Que é o que nós ainda vamos falar nesse vídeo, tá? Começa fazendo aquele arroz com feijão Depois você começa a executar Dentro das suas possibilidades O que dá para fazer Se você não tem grana para investir Youtube Face Insta Rádio Você tem que fazer o que dá Sabe? Faça o que dá Às vezes são 100 cópias do seu CD Para você fazer o seu marketing Pequenininho No seu barzinho Começar a vender com CDs A galera é muito receptiva Para Em bares Para comprar Adquirir produtos E tal Então Você começa fazendo o marketing Do jeito que dá Mas qual que é o O O O cerne da questão Para esse Para esse vídeo No nosso blog Da produtora Nós temos um post Bem legal Que a Camila fez Sobre O DIY Que é o Do It Yourself Que é o Faça isso você mesmo Faça você mesmo Traduzindo aí Simplificando Para Para que a gente entenda Qual que é isso? É um negócio que tem aí Que é moda Em vários Em vários segmentos A galera faz São tutoriais Para você mesmo Começar a fazer Faz isso 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 É mais ou menos O que a gente passa Tanto no blog Quanto no meu canal Se você procurar A expressão DIY No Youtube É Esse Você vai achar Um monte de tutorial Aqui nós estamos fazendo Mais ou menos A mesma coisa A gente vai dando Dicas para você Ir fazendo Executando O teu marketing Eficiente Do jeito que dá Para fazer O seu Rede de contatos É O seu marketing No Facebook Se você ainda não pode Fazer campanha Não tem material Começa fazendo Você mesmo Que dá para fazer Organiza Começa colocando Em prática Começa mandando Pega todo dia Mandar para 10 pessoas Para te ajudarem Começa fazendo Um marketing No Instagram Básico Crie uma hashtag Começa a interagir Se você está Realizando um show Numa casa Posta Marcando o ambiente Crie algumas ações Algumas coisinhas simples Mas que dá para você Você mesmo fazer Você não vai depender De ferramenta Você não vai depender De verba Você não vai depender De equipe Você não vai depender De nada Você mesmo faz Posta Você está num show No barzinho Faz uma ação Pega um CD Fala Galera Que eu estou Tirando uma selfie Agora Quem curtir Essa foto Eu estou colocando A hashtag Da casa Quem curtir Eu vou sortear Um CD No final De tal música Sabe Cria O teu marketing E começa Por em prática Faça você mesmo O que dá Para ser feito Então O marketing Eficiente É aquele que funciona Para você E o que você vai Conseguir fazer Que funcione Várias coisinhas Pequenas E com isso Você vai aumentando Sabe Com isso Você vai executando Com isso Você vai aperfeiçoando Você vai crescendo E você vai Agregando cada vez Mais valor Ao teu trabalho Seja Trazendo novos fãs Novos seguidores Novos parceiros Então Essa é a ideia Desse vídeo Eu vou falar Eu vou falar muito Sobre ferramentas De marketing Vou falar Coisas mais Um pouco mais Complicadas Tá certo Que tem muita coisa Já tem nos nossos Treinamentos Tá Mas Eu vou trazer Aqui para o canal E tem coisas no canal Também Mas eu vou trazer Outras coisas Mas pensa comigo De que adianta A gente complicar Se nem o arroz Com feijão Não está sendo Bem feito ainda Então A dica desse vídeo é Comece Organizando O arroz com feijão Faça O que você pode fazer Bem feito Todo dia Um pouquinho Todo dia Para você Ser grande Você não precisa Do dia para a noite Fazer coisas gigantes O segredo Para a gente Conseguir Ficar grande Em alguma coisa É a gente fazer Coisas pequenas De forma Grandiosa Todo santo dia Então pega O que você pode fazer Faz um pouquinho Bem feito Todo santo dia Essa é a mensagem Desse vídeo Se você Que me segue Sonha em conseguir Um empresário Montar um escritório Um investidor Clica na descrição Pré-lançamento Material Treinamento Completo Em vídeo Baratinho Para você Também conseguir O seu empresário Seu investidor Tá bom Eu sou Douglas Inácio Chegou aqui pela primeira vez Taca o dedo No joinha E a gente se vê No próximo vídeo Essa semana Viajo para É Para o interior Do Rio Grande do Sul Vou encontrar Com o meu sócio Lá Em Farroupilha No Rio Grande do Sul Mas amanhã Quinta-feira Estarei junto Com meu amigo Joel Carlos Assistindo o show dele Na Casa Rosário Em Porto Alegre Quem quiser Tomar um negocinho Comigo Não é café Mas quem Lá Não vou estar trabalhando Não é quem quiser Ir para lá Tirar foto Conversar Tirar dúvida Enfim Vai ser um prazer Tá bom Estarei lá Amanhã Se você está vendo Esse vídeo No meio Do ano Talvez Eu não esteja Em Porto Alegre Talvez sim Talvez não Vou bastante Para Porto Alegre Agora Mas amanhã Janeiro Que dia é Deixa eu ver Dia 2 de Fevereiro Estarei Em Porto Alegre Fim de semana Eu estou No Sul Quem quiser Tomar um negocinho E tirar uma foto Bater um papo Vai lá Um grande abraço Sou Douglas Inácio Obrigado pela companhia Pela parceria Pelos vídeos A gente se vê No próximo vídeo Clica na descrição Conhece o material Independente do estágio Que você está na carreira Pega E a Importante Os 20 primeiros Que adquirirem Esse material Eu vou fazer Uma sessão De tira dúvidas Uma Uma transmissão Fechada Eu vou responder Dúvida Vou fazer Uma série de coisas Só para os 20 primeiros Tá Como você vai saber Se é um dos 20 primeiros Adquire Eu vou mandar Uma mensagem A semana que vem Para os 20 primeiros Marcando a data Para a gente Um bate-papo Só nós Numa sala fechada Eu vou ficar Uma hora Tirando dúvida Conversando Eu vou pegar Alguns materiais Para avaliar Pode ser que eu mande Um e-mail Pedindo para mandar Um material Vou avaliar A gente vai bater papo Vai falar bastante Sobre uma série De coisas de mercado Principalmente Sertanejo Que é o que eu Conheço bem Que eu estou todo dia Nesse mercado Tá Mas quem quiser Clica, baixa Os 20 primeiros Eu vou Marcar um bate-papo Fechado E vou tirar Toda dúvida Da galera Tá bom? Um grande abraço Eu sou o Douglas E a gente se vê Semana que vem Ou nos treinamentos Abração gente Tchau